Esta mulher ia à procura de um socorro. Ela ia à procura da solução do seu problema. E uma das coisas que chamou a atenção até no vídeo é que tem pessoas lá, no fundo, a rirem-se daquela situação. E são polícias. Não tiveram esse cuidado. Quer dizer, aquilo é como se fosse uma simples piada. Estão ali a fazer piada daquela senhora. O decreto não diz, não frisa em nenhum artigo ou em nenhum número que a pessoa tem que usar, ou a polícia tem que usar a força para resolver o problema de qualquer cidadão. Não é? Imaginem só se esta mulher estivesse a ver, por exemplo, da escola e ela sofresse uma violação sexual. Pelo caminho, por exemplo. Pelo caminho. E quando nós vemos uma polícia é que sabemos que aquela pessoa vai nos defender. Mas eu mesmo, polícia, porque ali não foi uma polícia, são dois ou três que vão ver no vídeo que estão a encarcerar ela à força. Não estão preocupados em ir buscar lá o agressor que também estava a ver o vídeo, não é? E que até ele pode sair ileso. Porque aqui a justificação vai ser ela vê as quadras eram 21 horas, já não era a hora de atender. Tem hora para ir à quadra? Já nos perguntamos isso. Não tem hora para ir ao hospital e não tem hora para ir à quadra. Então alguma coisa tem que ser feita. Nós teremos que sair da rua, teremos que fazer um posicionamento, teremos que fazer qualquer coisa para defender estas mulheres como nós. e ainda não tem hora para o hospital. Então, nós estamos fazendo o médico e não temos que ter um jeito E aí nós vamos falar